Eu vou mostrar a vocês aqui a posição que eu mostrei com o kimono, eu vou mostrar agora sem o kimono. Ele é muito eficiente sem o kimono também. Estou aqui atacando ele na kimura, uns 100kg, só que ele é muito forte, espalmou a mão, ele fica difícil levar o braço dele. Então qual a opção que eu tenho? Uma das opções, né? É essa aqui. Aqui, trava o braço, trava o cotovelo, o punho dele aqui com o cotovelo, coloca a mão no teu próprio bíceps, fechou aqui. Tenta tirar esse braço, mexe esse braço, não tem como, está travadão, certo? E o que eu vou fazer aqui? Coloca a mão na orelha e vem aqui para o norte-sul, aqui, puxa o braço dele. Pega no ombro, pega no punho, agora vou fazer mais uma vez. Mesma posição que eu já mostrei, tá? Com o kimono, vou mostrar agora sem o kimono. Lembrando que todo o detalhe da posição foi estudado por mim, tá? Eu só mostro a posição com os meus detalhes, tá bom? Então está aqui, estou pelo final do zéu, espalmou, está ruim de levar? O cara é muito forte para cá, trava o punho dele com o cotovelo, coloca a mão na orelha, levanta o quadril e vai para o norte-sul. Pega o punho, pega a mão na orelha, não é verdade? Até a próxima, mais detalhes da posição. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau. Tchau.